Não, ele, eu achava que era amortecedor, mas eu ajeitei na frente pra caixa de direção dele, eu troquei. Não, mas tu disse que tinha que trocar, parece que era o banco ou era o amortecedor que tu disse que tinha que trocar? Ah, foi uma pancadinha que tinha atrás, que eu achava que era o amortecedor, mas eu levei pro menino o amortecedor novinho desse carro. Aí ele mandou só eu revestir o negócio do banco, parou o barulho. Não, porque o carro tava tenso, não era? Tenso? Hum. Não, tava não, amigo. Não, porque eu disse que o banco do motorista tava assim, só eu lembro, porque tu faz muito pesado, né? Rapaz, tu, um negócio sério, pô, o cara trabalhando. Não, porque eu disse que era só peso. Mas você liga pra brincar, meu amigo. Se botar o amortecedor do caminhão, resolve? Rapaz, fala o seguinte, tu não tem que fazer tão desocupado da vida, tu não bate um prego na barra de sabão pra ninguém. Eu tô trabalhando, entende? Agora, se a rapaz da tua mulher, a quenga da tua mãe, as p**** da tua família todinha aí, que vai aviçando, tu dá pra cá que eu tenho um p****, entende? Aí é melhor um trato, tá? Tu diz, tu não tem p****, aí tu não tem o que fazer. Vai trabalhar pra ganhar teu dinheiro, pra tu c****, que teu mal. É falta de p****, fila da p****. Ei, ei. Alô. Ei, só pra tirar uma dúvida assim, tu tá pensando quantos quilos hoje, assim, mais ou menos. Um quilo hoje, dá de acordo com a p**** da tua mãe, aquela rapaz da p**** safada. Ei, ei. O que fazer não é fila da p****? Ei, ei, gordinho, fala em baixo. Fala em baixo um c****, mas nessa porra. Vem lá pra cá, por um c**** de corpo. Ei, eu sou o peito de paleta, tu tá onde? Ponto safado, eu tô onde você quiser, e como é que você tá a sua cara safada? Eu nunca vi um telefone mal assombado pra gente não achar esse número. Não. Eu queria te achar, fila da p****. Ahn. Tu é muito é corno, viz? Mas eu sou honestado, eu c**** a p**** da tua mulher, a p**** da tua mãe, aquela b****. Negócio, agora tu vem com c**** de teu c**** também, rapaz. Ah, rapaz, eu já tô procurando confusão. Procurando confusão? Quem mais tá achando sou eu. Vem lá subar pra cá, nessa porra. Não é chupeta de baleia, né? Hã? Chupeta de baleia. Sai de tu mar, meu c****. Uai, seu app de vídeos curtos.